Já imaginou encontrar um bug na vida real? Igual aqueles bugs que a gente encontra em alguns jogos? Vamos supor que você encontre um bug na vida real. Um erro no mundo. Você se aproxima e vai parar nas backrooms. Esse lugar super assustador que eu tô aqui, junto com o Betão do Pão. Essa é uma lenda que surgiu, que tá fazendo muito sucesso. Muitas pessoas acreditam que é possível encontrar um erro no nosso planeta Terra e entrar dentro desse erro no nosso mundo. Ao fazer isso, as pessoas caem em uma sala com várias paredes, conhecida como backroom. Robin, eu vou ser bem sincero. Se eu encontrasse um erro na vida real, eu que não ia me aproximar. Você tá louco? Olha pra esse lugar. Isso aqui é terrível. Eu sou muito curioso, Beto. Se eu encontrasse algo totalmente estranho, como se fosse um portal, algo do tipo, é claro que eu ia me aproximar, mas não ia ser nem um pouco legal ficar preso em um lugar como esse. É como se fosse um labirinto e é muito difícil de encontrar a saída. Diz a lenda que as pessoas que caem na backroom não conseguem voltar. Elas ficam presas em um lugar como esse, com várias paredes e várias passagens. E é possível até mesmo atravessar as paredes. Sim, e quem fica preso logo vira um monstro pra assombrar e atrapalhar as outras pessoas que caem aqui. Beto, dá uma olhada nisso. Tem uma espécie de buraco aqui no teto. Algo bem incomum. Eu acho que era pra ter uma lâmpada aqui nesse lugar. Talvez essa seja uma passagem secreta pro mundo real. Talvez as pessoas que caiam no bug do planeta Terra entrem na backroom por aqui. Sim, isso aqui é muito estranho. Se você olhar, tudo é muito igual, mas esse é um erro no meio do nada. Isso não passa de uma lenda, mas vamos supor que isso seja real. Que a gente encontre um erro no nosso planeta e a gente caia na backroom. Nesse lugar, nós vamos encontrar, além de muitas paredes, iremos encontrar vários elementos que a gente conhece aqui no nosso mundo de uma maneira muito estranha e bizarra. É isso que a gente vai estar vendo aqui no mundo do Roblox. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje vamos explorar vários lugares misteriosos e assustadores. Nas backrooms. Imagine que eu e o Beto estamos no meio do deserto, fazendo uma caminhada, fazendo uma exploração, e de repente a gente encontra isso. Uma árvore em chamas. Dá pra perceber que esse fogo aqui não é nem um pouco comum, tem cores completamente diferentes. E próximo a essa árvore em chamas, nós temos uma porta. Uma porta aberta no meio do nada. Isso aqui seria o erro que eu estava comentando com vocês. Isso aqui seria tipo a entrada da backroom. Robin, se você dá uma olhada aqui, parece ser um lugar até bem bonito. Tem bastante vegetação, tá cheio de borboletas, só que aqui tem um código. Isso aqui é muito estranho, Beto. A gente está no meio do deserto e aqui tem uma porta no meio do nada, com vegetação em volta. Tem até uma lâmpada em cima da porta. E essa lâmpada está acesa. É Beto, nós vamos entrar nessa porta que parece uma espécie de portal e vamos para um universo totalmente diferente. Vamos encontrar muitos elementos do planeta Terra, mas aí está tudo errado de uma maneira bem bagunçada. É um erro no mundo. Vamos entrar? Não sei, Robin. Estou com um pouco de medo. Você quer entrar primeiro? Espera aí, o que é isso? Deixa eu ver você de perto. Ô, Beto. Diga. O que é isso? Olha pra mim aqui. Esse bigode no nariz. Fica calma aí, porque eu vou te contar uma história. Como que isso foi acontecer, Beto? Como que seu bigode foi aparecendo no seu nariz? Opa, alguém acabou te derrubando aí. É bom você ficar longe, cara, porque você está brincando comigo. Então, Robin, deixa eu te contar a história. Nossa, está... Era uma vez... Está assustador. Está assustador demais. A lua se movimentando rapidamente ali atrás. Você, com essa cara de bravo. Robin, eu vou contar a história aqui. Era uma vez, acabou. Então, falou. Eu esperei uma história verdadeira aqui e acabou que o Beto foi embora. Ele entrou e agora é a minha vez. Entramos. Olha só, Beto. Ele está sentado em uma cadeira que está flutuando. É disso que eu estou falando. De coisas extremamente sobrenaturais. Beto, desce daí, Beto. Robin, como que eu vou descer daqui? O mundo está errado. Sai daí, Beto. Você tem que sair de algum jeito. Calma. Como que você sentou nessa cadeira? Calma aí. Deixa eu tentar de novo. Aí, ó. É muita experiência. Que loucura. Desce daí. Vamos fazer uma exploração aqui nesse lugar. Tem alguns quadros. Os quadros bem bonitos. Aqui a gente pode ver uma estrada. Aqui a gente tem algumas casas. E isso aqui é uma janela que está aberta. Parece uma espécie de portal. Mais um portal. Tem uma interrogação ali em cima. Espera aí. Eu vi uma luz verde. Por que tem uma luz verde nesse cantinho aqui no meio do nada? Eu estou vendo. Nossa, isso é muito estranho. Mas quando você pula... Dá para ver... Dá para ver algo aqui em cima. É como se fosse uma sala. Exato. Aqui, Robin. É uma área para você ficar estiloso na back room. As roupas aqui são bem assustadoras. Olha o que está escrito na parede. Você será feliz. Nossa, isso aqui é como se fosse um ritual. Eu não acredito que o Beto usou essa roupa. Está pedindo para colocar essa roupa para ficar feliz. Mas eu acho que isso não é um pouco feliz. É assustador. Tira isso, cara. Ah, Robin. Ficou bonito. Vai. Vou tentar colocar essa de céu aqui. Nossa, mas isso é perturbador, velho. Calma aí. Eu vou experimentar. Eu vou experimentar essa daqui que parece uma vaca. Ó. Aí, Robin. Ficou mais ou menos. Olha, eu não gostei muito não. Mas tem umas que são sinistras. Olha aqui, nuvens vermelhas. Agora sou o Robin Hood, o ninja da Katsuki, lá do Naruto. Robin, mas agora vamos voltar. Porque aqui que a coisa fica séria. Não, isso aqui está absurdamente assustador. Essa daqui é a melhor de todas. Eu estou em um lugar cheio de erros. Então eu também sou um erro aqui no meio do nada. Ô, Robin, se você olhar bem, essa casa aqui lembra muito a casa da Peppa Pig. Sem brincadeira. É a casa da Peppa Pig. Será que a gente está dentro dessa casa? Só que na back room? Não sei, né? Tem uma janela aqui para o lado. Se você olhar, tem mais coisas aqui. O que é isso aqui? Olha só, Robin. Aqui, ó. Uma imagem daquele lugar que a gente estava. Nossa, e olha isso aqui. É muito bizarro. Tem uma piscina gigante. Tem um túnel ali do lado. Tem uma escada. E essa porta parece um portal. Essa janela parece outro portal. Vamos começar por essa aqui. Vamos direto nessa janela. Ai, ai, onde eu fui parar? Ah, Robin, a gente entrou naquele lugar com as casas. Sim, estamos naquele bairro que a gente viu no quadro, na foto. Eba, Robin, sabe o que eu gosto daqui? O que você gosta, Beto? Eu gosto porque eu posso flutuar. Uhul. Eu também posso. Eu ativei a gravidade. O que aconteceu com o seu corpo? O que foi, Robin? Eu não estou vendo nada demais. Beto, peraí. Não é possível que só eu estou vendo isso. Está tudo bem com você? Está tudo bem. Eu estou de bom. Estou do seu lado aqui, Robin. Para mim, você está no chão, Beto, em pedaços. Ainda bem que o Beto voltou ao normal e ele tirou aquela roupa muito assustadora. O dia amanheceu por aqui, então está na hora da gente fazer uma exploração. Olha essa mancha preta aqui no meio do nada. E isso aqui, com certeza, já é um grande erro. E, Robin, olha a porta aqui. Está aberta. Tem coragem de entrar? Eu entrei. Eu estou dentro da casa. Olha essas cadeiras. Uma cadeirinha. Uma cadeira comum. Uma cadeira gigante. Aqui tem uma cadeira com vários monitores. Aí, Robin, vou dar uma jogada aqui. Nossa, parece até que tem um mapa aqui. Não é bom a gente ficar nessa casa, não, mas eu quero ver o que tem na parte de cima. Opa, espera aí. Isso aqui é a cozinha? Na verdade, não. É lavanderia. O mais estranho e assustador é essa iluminação que está saindo das janelas. Verdade. Eu estou sentado na cadeira de adulto aqui, Robin. Só quem é grande pode sentar na cadeira vermelha. Não dá para subir, Beto. É impossível. Tem algo impedindo. Vamos tentar encostar na mancha preta que está aqui fora. Meu, é perigoso. Eu vou me aproximar. Tem algo escrito na caixa d'água. Eu estou sonhando? É uma pergunta. Isso aqui só pode ser um sonho. É como se fosse a dimensão do sonho mesmo. Onde você viu, Robin? Lá no topo da caixa d'água. Que tal a gente tentar chegar até lá? Hum, é interessante, mas... Robin, que tipo de porboleta é essa aqui? Nossa, tem aquele olho. Tem aquele olho sinistro. Tem mais algumas casas. Dá para a gente entrar. O que eu não acho uma boa ideia. Mas eu vou me aproximar dessa caixa d'água. Vai com calma. A gente deveria se aproximar daquela mancha lá, Robin. Calma aí, Beto. Tem uma escada aqui, mas eu não preciso da escada para subir. Eu estou voando. Isso aqui realmente é um sonho. Eu estou subindo. Eu estou subindo honestamente. Nossa. Eu cheguei. Parei de voar. Estou aqui no topo desse lugar. A mancha preta se destaca muito daqui de cima. E parece que o sol já está se pondo. Vai anoitecer de novo. Olha só. Robin, aqui dá para ver mais ou menos tudo. Olha só. Aqui tem ainda uma porta preta, você está vendo? Uma porta onde? Aqui, eu acho que isso aqui é uma forma de voltar. Um caminho de volta. Antes, eu quero ver o que é aquela mancha preta. Vamos nos aproximar. Vamos direto para lá. Eu não reparei uma coisa. Esses postes estavam com as luzes acesas ou acendeu de noite? Eu acho que acendeu de noite. Não faria muito sentido. Olha só a janela bem azul ali da casa. Será que tem alguma coisa quando anoitece? Robin, espera aí. Olha só. Aqui tem outra daquela porta. Sim, eu acho que deve ser a saída desse lugar. Eu vou encostar aqui. Mas tem três. Espera aí, não acontece nada. Não acontece nada na mancha, Beto. Isso é estranho. Vou pegar a lanterna. Tá, eu vou olhar a casa aqui, Robin. Nossa, isso é muito estranho. Vamos sair daqui, Beto. Vamos pegar a porta, mas não a que a gente veio. Vamos pegar uma porta diferente para ver na onde isso vai dar. Exatamente. Eu acho que pode acabar indo parar em outro lugar bizarro desse. Aqui, Beto. Olha eu aqui com a lanterna. Eu vou sair por essa porta gigante. Vai que eu estou indo atrás. Onde você foi parar? Não, isso não é uma saída. Esse é outro lugar. Só tem uma árvore aqui e tem um pano para fazer tipo um piquenique. O que é isso? Vamos subir aqui na árvore. Vamos dar uma olhada. Pega a lanterna. Nossa, tem como subir? Mas acho que não tem nada. Eu estou subindo para ver, mas não deve ter nada, né? Eu vou ativar a gravidade. Vamos ver. É isso que eu pensei. Ativei aqui a gravidade. Só que demora um pouco para a gente subir. Não estou vendo nada. Parece ser só uma árvore normal. No topo pode ser alguma coisa, né? Mas eu acho que é só uma árvore no meio do nada. Coisa mais sem sentido. Aqui no topo tem ovos? O quê? Eu não vi. Eu resolvi voltar, mas agora estou curioso. Tem um ninho? Tem um ninho com dois ovos aqui, Robin. Ativei aqui a gravidade, mas fica difícil de subir aí. Olha só, está amanhecendo e está passando pássaros. Eu acho que esses ovos são de algum desses pássaros. Beto, é melhor sair daí. Vamos voltar e vamos entrar em outra porta. Eu achei que a gente ia voltar lá para aquela casa, que a gente começou tudo. Não, não. Vamos para cá. Vamos para cá. Estou aqui de volta na porta. E agora vamos pegar aquela porta do lado da caixa d'água. Fica ali em cima. Aquela não deve ser a porta da saída. A da saída foi a que a gente entrou. Lá atrás e essa casa aqui? Tem como entrar nela? Eu acho que... Tem como? Dá para entrar em todas as casas. Vamos ver. Eu vou ver se tem... Robin! O que é isso? Que coisa bizarra. Não se assuste. Como não se assustar? O que é isso? Olha só. Tem uma pessoa aqui que estava com um machado. Quebrou aqui. Com certeza esse boneco quebrou outro boneco usando esse machado. Isso é muito assustador. E aqui não tem mais nada. Vamos dar o fora dessa casa. Será que na outra lá tinha alguma coisa desse nível? A primeira casa que a gente entrou não tinha nada. Aquela ali você entrou, né, Beto? Aquela casinha ali. Não, não. Entrei, Robin. Eu não vi o que tem aqui. Agora eu fiquei curioso. Vou entrar com a lanterna. Eu acabei de entrar. Parece ser uma casa até normal. Olha, tem uma janela brilhante. Isso aqui não é normal. Muitas televisões não tem sinal aqui. Na backroom não tem sinal. Não tem como se comunicar com o mundo real. Isso é muito um bug, Robin. Se você olhar, tem até aqui, ó. O quê? Um sofá feito de folha de árvore. Isso aqui é totalmente sem sentido. Sim, isso era para estar em um jardim. Não aqui. É um gramado, né? Vamos passar por aquela porta. Aquela porta que fica ali do lado da caixa d'água. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Só coisas sinistras. Vamos direto. Aqui são vários erros do mundo real. Como se a gente estivesse entrando em um lugar que não faz sentido. Agora estamos naquela estrada da imagem. Nossa, tem um sistema de energia aqui. Está funcionando. Nossa, várias mãos. Parecem sombras. O que é isso? Olha para isso. Calma, vou tentar subir em uma dessas mãos. Robin, vai com calma. Eu estou vendo que tem placas de pare. Esse mundo é totalmente arredondado. Uma coisa sem sentido nenhum. Tem mais uma porta aqui. Vai levar para outro lugar. E tem um olho assustador. Essa porta é perigosa. Vamos junto. Estamos de volta. Voltamos. Ufa. Vamos para a próxima janela. Ou você prefere a porta? Eu acho... Robin, espera aí. Mas tem mais para cá. Tem muito lugar aqui estranho. Nossa, é muita coisa. Vamos para essa aqui, Robin. Vamos para essa aqui. Que essa aqui é a back room que a gente conhece. Vamos para essa aqui. Beleza, vou seguir você. Aqui vai ter a back room que a gente conhece. Espera aí. Nós não podemos desistir. A saída está em algum lugar. Nossa, tem um jogador aqui. O que está acontecendo? O que é isso? Vai com calma. Tem um gato atacando ele. O que é isso? Se afasta disso aí. Vamos procurar outro lugar. Vamos procurar uma saída. Vamos ficar juntos para a gente não se perder. Nível 0.7? Dá uma olhada nisso aqui. Eu achei nível 188 ali na minha parte. E se a gente encostar nisso? Não é seguro. Eita. Ah, Robin. A gente desceu muito. A gente vai mudando os níveis para chegar na saída. Ai, o que é isso? Sai daí. É um daqueles bonecos. É um daqueles bonecos que a gente viu na casa. Vamos procurar uma saída. Eu estou saindo direto. Vou procurar algum lugar para eu sair. Vai com essa lanterna. Péssima ideia. Que péssima ideia. Parece que o monstro foi despistado. Eu também. Mas agora a gente se perdeu. Ah, você está aqui, Robin. Vamos voltar, vamos voltar. Não é por aqui. O monstro, Beto, ele está por perto. Não vai tão rápido. Vai, vamos com calma. Sem saída. Aqui nada. Calma. Vou seguir você. Talvez aqui, Robin. Talvez. Volta. Você voltou? Ai, está aqui. Eu não voltei. Eu estou indo direto. Eles devem estar protegendo a saída. Ele me deu um chute, Beto. E eu voltei aqui para o deserto. Eu achei a saída, Robin. Eu achei a saída. Volta, eu vou encontrar você. Eu vou encontrar você. Eu vou entrar de novo. Tenta, tenta vir aqui. Você vai me encontrar uma hora. Eu vou ficar com a lanterna. Calma. Era o nível 0.7. Exato. Eu estou aqui, Robin, com a minha lanterna perto da porta da saída. Ele te atacou? Ele está próximo. Ele está tentando me atacar. Eu estou despistando ele. Nível 188. Tem vários níveis aqui na back room, Beto. Eu não estou conseguindo encontrar aquele portal. Pior que eu fui eliminado. Ele me eliminou. Volta para cá, Beto. A gente tem que escolher um novo lugar para explorar. Toma cuidado com o gato, que agora ele está solto. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou vendo o nível 188. Estou vendo muita coisa aqui. Eu vi o nível 0.7. Vamos tentar se encontrar. Eu estou atrás de você. E aí, Beto? Que susto! Esse cara deu um susto. Tem uma interrogação aqui. Mistério, mistério. Tem uma porta. Será que é a saída? O que é isso? Por favor, desligue a eletrônica. Eu acho que é aqui, né? Nesse botão aqui da porta. Não, não é. Robin, eu acho que é para a gente se aproximar disso. Vai. Eu vou entrar. Eu vou entrar também. Espera aí. Estou no espaço. Você está aqui? Eu acabei de conseguir. O que é isso? Tem um quadrado. Parece. Um triângulo. Ah, já entendi, Beto. É o controle do Playstation. Não, não é não, Robin. Mas se você olhar, se aproxima aqui. Tem uma passagem nesse triângulo. Calmou. Espera aí. Eu passei pelo triângulo e não aconteceu nada. Tenta de novo. Eu estou aqui dentro. Ih, eu estou. Eu estou dentro do triângulo. Olha só esse lugar. Eu não estou entendendo nada. Mais uma back room. Nossa. E é que é tão escuro que a lanterna não serve de nada. Eu vou tentar ir para esse lado. Vai para outra parte, Robin, para ver se você encontra alguma coisa. Espera aí. Até agora nada. Eu fico vendo o triângulo o tempo todo. Não tem nada aqui, Beto. Vamos embora daqui. Esse lugar é terrível. Vamos ver se no quadrado tem alguma coisa. Beleza, eu tenho que voltar. Estamos de volta. E agora partiu para o quadrado, porque a gente já veio desse círculo. Ah, lá tem hora que não dá para atravessar. Eu não estou conseguindo. Pelo menos o quadrado. Atravessei. Eu também. Está parecendo muito aquela sala do triângulo. Com várias passagens, mas não tem nada. É tipo, aquela lá era cheia de triângulos. E essa é meio que cheia de quadrados, algo assim. Ou a gente está dentro de um quadrado? Não tem nada, absolutamente nada. Vamos dar o fora daqui, Beto. Vai. Vamos embora. Esse lugar está bizarro. Nossa. Eu quero sair. Me tira daqui. Estamos de volta. Sério, a gente encontrou uma passagem secreta na própria back room. Vamos entrar em uma sala. Só que agora, uma sala que dê para a gente escapar. Sair. Essa é a saída. Essa é a saída. Não, não vou pegar a saída, não. Eu tinha achado, Robin. Uma saída igual essa no nível 0.7. Eu acho que não vale voltar no nível 0.7. Vamos ver uma sala diferente agora. Olha o gato. Vamos. Vamos. Toma cuidado aqui, Robin. O gato está vindo. Me segue, Robin. Eu estou indo aqui. Aqui tem o nível 188. Vamos entrar. Beleza. O que é isso? Dá uma olhada naquilo ali. Tem algumas pessoas ou é apenas um desenho? Não dá para saber o que é realidade e o que é ilusão aqui. Vamos descer com calma. Será que vai acontecer alguma coisa? Parece até que vai acontecer algo ruim. Eu estou com esse pressentimento. Nossa. Ô, Beto, olha bem esse lugar. É como se a gente estivesse no jardim de vários prédios, mas a gente está cercado. Não tem como sair daqui. É, vamos se aproximar daqui. Olha lá as pessoas ali. Eu não sei o que sou. Será que tem como a gente mexer nisso aqui? Não entendi nada disso. Eu vou tentar subir aqui pelas janelas. Eu sou louco. Eu acho que isso é impossível, Beto. Realmente aqui só não tem sentido nenhum. Vambora daqui. 188 não faz sentido. Então vamos agora para o nível 0.7 mais uma vez. Não é seguro. Já tem um aviso. Vamos, Robin. Se separar, não é difícil achar a saída. Quando o monstro aparecer, sai pulando que você consegue despistar. Se ele chegar perto, Beto, ele te dá um chute. Acaba com você, hein? Fique esperto. Tenta, Robin, também. Na hora que você achar a saída, já ir embora. Eu achei, fiquei esperando e o monstro veio atrás de mim. Nossa, é muito ruim. Aqui é muito escuro. Espera aí, a saída. Vem, Beto. Achou? Eu acho que eu vou achar. Eu acho que eu estou próximo. Eu estou aqui, eu estou iluminando. Aqui, aqui a saída. Achei. Vamos. Vambora, vambora. Saída. A gente volta para o início. Isso é inútil. Vamos para o 33, Beto. 33.1. Ixi. Dá aquela foto. Você está seguro aqui. É aquela foto que a gente viu uma escada, uma piscina, vários buracos. Olha isso, exatamente igual na foto. Exato. E aqui eu vi que tem alguns vidros estranhos. É, não dá para atravessar isso aqui não, mas eu quero ir para aquela escada gigante. Isso é tipo um erro, Robin. Um erro de uma piscina gerada na vida real. Uma piscina toda bugada. É tipo uma piscina dentro de um prédio. Eu achei a saída do nível 33 e voltei. É só subir aquela escada. Eu vou ir, eu vou ir. Ah, aquela escada da foto. Sim, uma escada muito louca. E sério, eu sei que isso daí é um erro, mas uma piscina dessas na vida real seria muito fera. Vamos achar a saída daqui, Beto. Você chega de passar por esses níveis. Ah, agora vai ser difícil achar a própria saída da back room. Vamos que a gente tem outras portas para explorar. Meu, e o que acontece se esse gato se aproxima? Olha só, Robin. O gato, ele está me seguindo. Ele virou meu amigo. Seu amigo? Olha só, vem cá, Gato. Não, ele ataca, Beto. Ele não me ataca, olha só. Socorro. Ele está vindo atrás de mim, Robin. O que é isso? Pula, vai embora. O gato, ele só gosta de ser meu amigo, olha só. Olha o que ele fez comigo, Beto. Olha o que esse gato fez com o meu corpo. Me perdoa, Robin. Ele virou meu amigo, olha só. Não, isso aqui é inacreditável. É sério, eu não consigo me mexer. Estou de volta. Estou de volta, Beto. Meu corpo montou sozinho. Essa é a saída. Melhor não se aproximar daquele gato. Eu não sei como você virou amigo dele. Eu também não sei. Olha só, tem muitos lugares. O que você quer ver, Robin? Nossa, tem muita coisa aqui. Eu quero ver as coisas mais sinistras. Essa daqui tem uma escada, é algo assustador. O tempo... Escada no céu, né? Olha só. Vamos entrar nesse aqui. Isso... Meu Deus! Oh! O que é isso? Não tenha medo. Nossa, o tempo todo isso. Não tenha medo, não tenha medo. Robin, tem uma forma de subir. Tem como chegar nessa sala aqui, olha só. Essa sala deve ter algum problema. Tem várias portas aqui nesse lugar, Beto. Que coisa horrorosa que eu estou vendo na minha frente. Será que a gente está no céu? Não tenha medo. Esse aqui é o céu mais bizarro que eu poderia imaginar. Dá uma olhada nesse olhão aqui. Vamos embora. Vamos entrar em outra porta. Ele não para de me seguir, ele não para de me seguir. Para todo lado que eu vou. É agora que eu estou vendo. São muitos olhos me observando. Eu não estou aguentando mais isso, não. Sério. Vamos embora. Vamos embora daqui. Vamos para outra porta, outra sala misteriosa desse mundo de nuvens. É um céu, mas não é o céu verdadeiro, não, Beto. Sim, vamos com calma. Aqui tem muitas portas. Alguma delas vai levar para outro lugar. Vamos por essa porta aqui, Beto. A primeira que fica atrás da escada. Eita, meu Deus. Está chovendo. Ô, Beto, olha o gato cheio de raios em volta. Eu acho que não é bom se aproximar desse gato. Tentar subir na escada, Robin, e ir para a nuvem, o que será que acontece? Dá para subir na nuvem. Tá, isso aqui é bem estranho. E a nuvem gigante, dá para subir? Eu acho que só com gravidade. Eu usei gravidade e eu subi aqui. Mas eu acho que não tem o menor sentido. Eu vou tentar me aproximar desse gato. Tem balanços. Tem coisa mais estranha do mundo. Eu vou me aproximar dele. Cuidado. Ele vira, meu amigo. Eu acho que todos os gatos gostam de mim, Robin. Será que ele gosta de mim? Esse gosta. Olha lá, ele está de boa. Nossa, mas isso é um absurdo. É um gato cheio de raios. Vamos para outra porta. Vamos para outra porta. Ah, socorro, Robin. Pula. Pulei. Vamos para a próxima porta. Vamos direto. Vamos sair desse lugar. Aqui, aqui. Aqui tem outra. Depois tem a última porta, hein. A gente está no meio de relógios. Isso aqui não faz o menor sentido mesmo. É relógio rodando, rodando, rodando sem parar. Será que aqui a gente pode controlar o tempo do planeta? Robin, espera aí. Percebe uma coisa. Vou ficar parado. Começa a se mexer. Parece que eu estou saindo do lugar. Como assim? Não entendi, não. Não parece? Vai se mexendo. Eu vou andando e vai rodando a sua câmera. Parece que eu estou saindo do lugar. Olha só. Parece mesmo. Parece que você está indo para outro lugar. É porque é um cenário cheio de relógios. Todos repetidos. Coisa estranha demais. Vamos para outra área. A última porta. Não tenha medo. Eu espero que aqui seja algo mais normal. É um sofá para ficar observando a lua no meio do céu. No meio do nada. Vamos sentar. Eu não sei se vai dar problema. Opa. Aparentemente é só isso, cara. Que coisa sem sentido. É só para ficar observando a lua. Está na hora de voltar para casa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Meu, está ficando tudo laranja. Que coisa sem a menor explicação, sem nada. Tudo é muito aleatório por aqui. Vamos ver o que a gente vai encontrar a seguir. Aqui tem um gramado. Vamos fazer uma exploração aqui nesse gramado? Tem uma porta gigante. Vamos para lá. Aqui parece muito um dos lugares que a gente já foi. Só que com uma porta gigantesca. Lá no final tem uma árvore ali que eu vi. Olha, essas nuvens são falsas. É tipo uma parede. É uma caixa. A gente está preso numa caixa. Exato. Vamos, vamos aqui, vamos aqui. O que é isso, meu? Tem algo escrito. Agora você pode aprender a responsabilidade. Feliz aniversário. O gato gigante te pegou. Eu montei nele. Ô, Beto, isso aqui é a caixa de areia. A gente apareceu na caixa de areia do gato. Um gato roxo. E o cocô do gato é roxo. Robin, e se você olhar, tem uma saída ali. Tem um caminho. Vamos para esse caminho. Agora tem queijo. Será que aqui tem um rato? Aqui deve ser. Deve ser a entrada onde o rato mora. Porque o gato sempre tenta pegar o rato. Nossa, mas cadeira de queijo, mesa de queijo. Isso é perturbador. Robin, se você olhar, o rato está morando em um lugar bem chique, hein? Melhor que muito gato aí. Mas, calma aí. Não tem nenhum rato por aqui, Beto. Vamos entrar em outra passagem que tem ali no teto da casa do gato. Vamos tentar fazer isso. Pera, no teto? Eu não vi isso. Tem alguns quadradinhos aqui. Eu não sei se vai dar para a gente fazer um teletransporte. Eu estou vendo. Eu acho que dá sim. Eu acho que dá sim. Vamos flutuar até o topo. Está difícil. O gato está me perseguindo. É o gato mais assustador de todos. Ele não move as patas. Eu vou tentar deixar ele se aproximar de mim para ver se ele me manda para o alto. Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo ficar mais alto do que isso. Robin, eu subi e não tem nada. Eu encostei e não vi nada. Então vamos embora, Beto. A gente vai ter que passar pela caixa de areia do gato. Vamos embora. Esse gato aqui é brincadeira. Ele fica tentando me mandar para longe sempre. Ele me odeia. Robin, eu trouxe o gato comigo. Sai, Beto. Vamos embora. Esse gato não pode voltar para casa. Ele não cabe naquela casa. Ele é gigante. Sai fora. Ele está me perseguindo. Eu preciso ir embora logo. Eu vou conseguir. Eu estou de volta. Eu estou de volta aqui na casa. Ele parou. Ele parou. Eu acho que ele vai ficar preso dentro desse mundo. Que coisa estranha, meu. Tem um parquinho. Tem uma fazendinha no meio do nada. Vamos entrar nesse parquinho aqui. Vamos ver que coisa tem aí. Olha só. Eita. Pessoas. Na verdade, não dá para entender. Só a sombra das pessoas. Ou será que isso aqui é a alma? Eu não faço ideia. Dá para se divertir aqui. Esse parquinho está todo enferrujado e tem um erro acontecendo aqui. Essa grama, ela fica mudando de cor. Olha lá, agora está rosa, cinza. Tem um menino soltando pipa aqui. Um balanço no meio do nada. Descer até o escorregador. Ah, não. Isso aqui não. Isso aqui não dá. Olha esse girassol. O que é isso? E aqui tem guarda-chuvas. Vamos tentar subir. Robin, tem um arco-íris ainda. Será que tem o fim do arco-íris? Algum segredo? Onde você está vendo o arco-íris? É bem aqui. Ali parece ter uma coisa. Não é possível que é um gato no meio do nada. O que é isso aqui no meio do nada? Eu não consigo me aproximar. Tem uma parede. O arco-íris, ele fica me seguindo. Espera aí, tem tipo um portal ali perto do banco. Ali não tem nada. Onde eu fui? Vamos tentar subir os guarda-chuvas. Olha esse banco aqui com uma lâmpada. Não, não é um portal. Robin, você não vai acreditar, mas tem gato aqui que eu vi. Não, onde que está o gato? Todo lugar tem um gato. Ali eu estou vendo, está pulando. E eu estou aqui. É sério, esse lugar é muito estranho. O erro dele é mudar tudo aqui. Todas as cores ficam mudando. Corregador, balanço. Vamos embora daqui, vamos embora. Gatinho. Espera aí, isso aqui é só a sombra do gato também. Olha só esse lugar. Agora, quanto está de manhã, Robin? Está amanhecendo o dia, mas não para de chover. Sério, está bem escuro. Vamos sair daqui. Trenó quebrou, mas ainda... Robin, olha só, aqui é o trenó do Papai Noel. Tem uma lâmpada nesse banco. O Jubiscreu? O Jubiscreu bizarro. Boneco de neve. Robin, vamos para essa área aqui. Essa aqui a gente ainda não foi. Tem uma escada, hein? Esse lugar parece sinistro. É uma igreja. Agora a coisa está ficando mais séria. É só uma igreja no meio do nada. Aqui a gente tem a Bíblia. Não dá para mexer em nada aqui. Muito papel jogado no chão e tem o olho aqui, ó. O olhão aqui. Olha o teto da igreja. É como se fossem as nuvens. Exato. Vamos sair daqui. Vamos ver se tem algum lugar. Tem uma árvore, mas eu não sei se tem mais alguma coisa nessa área. Parece que não, Beto. A porta da saída é bem aqui. Vamos sair desse lugar. Vamos embora, vamos embora. Não é a porta da saída. Quê? As paredes podem estar se fechando, mas ainda há uma saída. Ah, meu Deus. As paredes vão se fechar, eu acho, Robin. Não, eu não vou ficar aqui na sombra. Eu não vou nem arriscar. Mas não tem como. As paredes realmente estão se fechando? Eu não sei. Parece que a sombra está aumentando. É melhor a gente sair daqui antes que a gente fique preso para sempre. A gente cai nas nuvens e foi parar no meio. O que é isso? Você vai amá-lo aqui. O que está acontecendo? Tem uma piscina que é o céu. Tem duas casas e, Beto, cada um vai entrar em uma. Eu vou entrar na outra lá. Eu vou te falar se tiver alguma coisa estranha. Aqui tem a escada, a escada que eu vi na foto. E tem algumas pedras embaixo da escada. E aqui tem um outro portal. Aqui tem uma espécie de portal. Só que, como que eu posso te dizer, Robin? É, só tem areia dentro do lugar. Algumas cadeiras no meio do nada. E a porta para eu ir para outra área. Ô, Beto, na outra casa eu acabei aparecendo no céu, nas nuvens. Onde tinha vários olhos, um lugar que a gente já foi. Eu vou tentar entrar nessa porta aqui para ver onde eu vou parar. Eu fui parar para fora da casa. Eu saí da casa. Eu vou ir lá, se você estava. Está na hora de fazer uma exploração em outra dimensão. Aqui tem cogumelos gigantes. Aqui fica o espaço. E aqui a gente tem um campo florido. Vamos para essa dimensão de cogumelos, Beto. Vem para cá. Vamos ver esse aqui. Ih, são cogumelos com olhos. Fala sério. Isso aqui já passou do ponto, já. Calma aí. O que é isso? Alguma coisa me empurrou. É o gato cogumelo. E se você olhar, é o mundo cogumelo. Com vários olhos. Com uma fogueira completamente diferente. Vamos ver se a gente encontra um portal aqui. Já achei, Robin. Onde? Aqui, volta. Tem um portal vermelho aqui. Isso mesmo, é um portal. Vamos logo antes que o gato apareça. Ih, agora estou no mundo de frutas, de morango, banana. O que está acontecendo? Nossa, mas sério. A cadeira é feita de banana e você não vai acreditar. Tem um gato de melancia tentando me matar. Esse gato está sempre aqui no mundo. Vou procurar uma outra passagem. Se você achar, você me fala. Eu acho melhor a gente sair desse mundo aqui, esse mundo de frutas. Mas por onde? Por aqui, Beto. Por onde a gente veio. Eu estou usando a gravidade. Ali, vamos direto para essa porta. O mundo dos cogumelos, ele é bem grande. Mas escuro desse jeito fica difícil a gente encontrar uma porta. Achei. Mais uma? Essa aqui deve levar, sei lá, para o mundo do abacaxi. O que é isso? Os verdadeiros cogumelos, mas tudo ao contrário, girando. Eu vou embora. Eu vou embora desse aqui. Vamos continuar o caminho lá no fim. Espera aí, é verdade. Pode dar em uma outra porta. Esses olhos, eles ficam se mexendo, os olhos que ficam nos cogumelos. Eles ficam seguindo a gente aqui. Ó, vou falar bem a verdade, eu não vi nada. É, parece que não tem mais nenhum tipo de portal por aqui. Nossa coisa vermelha no final aqui parece um portal, mas acho que não é não. Tem duas portas aqui, uma vai levar para um quarto cheio de flores e a outra vai levar para uma casa no meio do nada. E um bairro? Parece muito a vida real isso aqui. Eu vi foto de olho. Ih, rapaz, a minha casa faz tempo. Olha só, Robin, aqui está meu gato. O gato todo colorido, assim como o gramado aqui na frente, o mato é todo colorido. Meu, sério, isso aqui não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, isso aqui nunca existiria na vida real. Olha para isso, uma escultura de água. Isso aqui é de gelo? É água? É uma árvore de água. E aqui tem uma casa na árvore. Não permitido. Eu estou aqui. O amor não é um crime. Isso é um sonho? Nossa, animais igual amigos. O que realmente importa? Eu importo? Sonhando? Não estou entendendo nada. Eu vou entrar na casa. Eu saí e fui parar numa cidade? O que é isso? Essa cidade que eu queria ver. Aqui, parece um bairro até da vida real. Sim, mas são casas totalmente iguais. Seria tipo um cenário. E uma casa tem a luz acesa. Só uma casa tem a luz acesa. E uma está com a janela fechada. Aqui está. Algum dia vamos convidá-lo para entrar. Eu acho que eu nunca vou ser convidado. Tem aquela ali com a janela preta. Vamos ver o que está escrito na porta. Se tiver alguma coisa. Não, essa não tem nada. Tem outra... Tranho. Outra casa ali com a janela acesa. A janela está ali, amarela. Vamos direto lá. Deve ter mais alguma coisa escrita. Algum dia. Tá, só não faz sentido. Eu voltei. E, Robin, quando você sai, você volta. Vamos para outro lugar, Beto. Eu não quero ver aqueles olhos ali, não. Esse aqui é o espaço. Vamos ver. O que é isso? Tem uma pirâmide. O sistema solar. É o sistema solar. É o planeta Terra. Eu estou sentado no Sol. Olha o planeta Terra. Eu não acredito. Robinson está fazendo bem para mim, não, Robin. Eu estou sentado em cima do Sol. Beto, eu estou sentado em cima do planeta Terra. O que é isso, hein? Ah, não. Licença aí, Robin. Eu vou pegar um planeta mais legal. Quer saber? Eu vou fazer uma exploração aqui nessa porta roxa. O que será que tem? É o espaço. Espera aí, o jogo até travou. A gente está embaixo d'água? Cavernas de cristal. E aqui em cima tem o farol. Espera, vamos para a caverna de cristal. Está aqui, Beto. Eu estou indo, eu estou indo. Tem tubarões brilhantes. Caverna de cristal. Eu estou aqui com a minha lanterna. Cadê os cristais? Na verdade, lá era peixe, Robin. Mas cristal mesmo não... Ah! Vai pelo lado direito que eu vou pelo lado esquerdo aqui. Beleza, achei uma placa. Cavernas de cristal é uma outra entrada. Nossa... E aqui é uma saída para chegar no campo das águas vivas. Você achou aí? Aqui não. É no mesmo lugar. É no mesmo mar. Você vai acabar saindo em outra parte. Eu saí, Beto. Mas todos os peixes aqui são bizarros. Todos eles são brancos brilhantes. Eu vou sair daqui. Eu vou entrar na porta. Ali tinha até fogo embaixo d'água, Robin. Impressionante. Olha o que aconteceu com o meu personagem. Eu nem vi o que aconteceu. É simplesmente eu fiquei sem pescoço, Beto. Eu não sei se isso vai voltar. Ah, eu estou voltando, Robin. Você é que se cuide aí, porque você está bugando junto. Ô, Beto, eu estou aqui no espaço. Você tem que ver isso. Cadê? Cadê? Eu estou aqui. Ah, para mim você está mais ou menos. Deixa eu ver. Se move aí, Robin. Olha aí, Beto. Está tudo bem aí para mim? Ah, para mim. Eu estou vendo você normal. Se move aí. Eu não estou vendo nem um pouco normal. Eu estou sem pescoço. É, então ficou estranho para você. Eu voltei. Sério? Que lugar assustador esse aí. Olha esse aqui. A gente tem uma casa de formiga. Tem várias formigas ali embaixo da terra. Eu quero ver isso. Não olha para trás, Robin. Ah, não. A gente está sendo observado. Não importa onde a gente vá. Olha uma vaca feita de mato. Que coisa horrorosa, cara. Que horror. Olha para isso aqui, Robin. Uma fábrica de formigas. Tem várias formigas aqui. Agora eu entendi aquela imagem. Sim, está cheio de formigas aqui. Eu vou tentar subir nesse lugar. Tem um disco voador. E tem alguma coisa se mexendo aqui na plantação de trigo. São tubarões. Robin, olha para mim. Eu entrei onde as formigas ficam. Será que alguma pode me morder aqui? Por favor, não alimente os tubarões. Ai, o tubarão me mordeu. O que você está fazendo? Está se alimentando. Na verdade, está alimentando o tubarão, né? Você vai dar você como comida para o tubarão, Robin? Eu entrei no disco voador, Beto. E você não vai imaginar. Tem uma galinha assistindo o nosso sistema solar. Ela pulou. O que? Eu vou entrar. Eu vou entrar no disco voador. É no disco voador, Beto. Eu entrei. Aqui, eu estou aqui. A galinha está atrás de você. A galinha está tentando me atacar igual todos aqueles gatos. Isso aqui não tem o menor sentido. Eu vou voltar. Estou saindo do disco voador. O que? Eu caí. Eu caí da back room. Robin, acabei caindo lá, mas estou de volta. Vamos para a última porta. Lá no final, onde a gente tem um quarto com várias flores. É aqui. Oh, o lugar é bonito. Muito bonito. Tem várias borboletas aqui. E olha, são borboletas comuns, borboletas normais. Não tem aqueles olhos nos observando. Sim, aqui parece o lugar certo, Robin. Calma, tem uma janela e tem... O que é isso? Não é um gato. É um gato de flor. É, todo lugar tem um gato. Quem criou essa dimensão gosta muito de gatos. Aqui embaixo tem muitas flores, mas aqui é muito escuro. Sim, olha só. Isso aqui é o quê? É banco? O que é isso? É só um monte de flor no meio do nada. Visitamos várias e várias portas, vários lugares misteriosos da back room aqui no mundo do Roblox. E agora eu quero saber de você aí. O que você faria em um lugar como esse? Encontrando isso aqui, um corredor cheio de flores. Você vendo as nuvens, mas não passa de uma parede. Você não consegue sair. Aqui tem até um banheiro. Dá até para a gente entrar no banheiro. O que você faria em um lugar como esse? Sabendo que é praticamente impossível escapar. Sério, não sei se tem como sobreviver não, hein, Beto? Eu acho que eu não ia aguentar, porque esse lugar não faz o menor sentido. Oh, meu Deus! Que isso? Olha o Beto, olha o que está acontecendo com ele. Eu acho que sozinho não tem como ficar por aqui. Mas talvez com a companhia de alguém até tenha como a gente sobreviver.